e só tô já chegando em cima tá vendo pessoal essa ladeira todinha lá de baixo subindo o carro de mão aqui de bota aí eu vou subir aqui ué o menino chegou ali me chamando aí eu vou atender ele e o pessoal é um murdo nada pessoal se deixar lá o bicho pega se deixar lá é bloco e subir essa ladeira é um murdo nada todo dia tô aqui cansado mas se vê pessoal olha só deu uma forcinha também para você me ajudar lá no canal de YouTube pessoal o meu canal lá dá certo também tá vendo pessoal a difícil valeu mesmo pessoal vou subir o resto valeu depois eu mando mais vídeo para vocês